Bela Ai, ai, droga Ai, você expulsa aí Isso, levanta Se retire que o estrangeiro chegou Vá Corra japonesa, para as colinas Espera gente, deixa eu colocar vocês aqui Se eu conseguir né galera Vamos lá Ai, moça, por favor, viu? Por favor Ai, peraí, peraí, gente Peraí Bom, gente A mulher foi embora Eu gosto assim, sabe? Eu gosto assim, entendeu? Pessoas sociais Você sente do lado dela, a pessoa sai e vai embora Eu faço igual Eu faço igual